Estamos em Santana do Maranhão, mais precisamente no povoado de Bacuri. Viajamos 424 quilômetros de São Luís até aqui. Esta cidade tem 12 mil habitantes. Mas agora você vai conhecer a história de um habitante que ama profundamente a Deus. E porque ama, foi capaz de ser fiel a Ele por dois anos. Mesmo distante da igreja. Maria do Rosário nasceu em Santana do Maranhão. Mudou-se aos 18 anos para Lusilândia, no Piauí, onde conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia e aceitou as verdades bíblicas. Aí eu me batizei no dia 17 de junho de 95. Em 2007, voltou para Santana. E aí a gente se reunia mesmo em casa. Aí depois o meu filho, o netinho, conheceu a irmã Marinalva. Mamãe, a irmã Marinalva é Adventista. Aí foi onde a gente começou a se reunir lá em Santana. Eu estava visitando a igreja de Santana do Maranhão e disseram-me que tinha uma irmã que ficava a 7 quilômetros em um povoado por nome Bacuri. Então eu procurei essa irmã, a irmã Maria do Rosário. E um dia eu cheguei na casa dela, visitando e começamos a conversar. Ah, pastor, eu guardava na caixinha. Aí todo mês eu guardava, guardava. Às vezes eu precisava, mas eu não pegava. A fidelidade dela foi testada, pois não havia igreja para congregar. Eu guardei o dízimo durante quase dois anos. Eu guardava, até quando chegou o nosso pastor, né, Juscival. Nessa ocasião nós conversamos e eu disse para ele que era pastor, me apresentei para ela. Ela me entregou o dízimo e eu levei para o banco, depositei, trouxe os recibos para ela. Aí ele pegou e eu digo, pastor, você vai levar o meu dízimo para você depositar. Leve, irmã. Aí está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Esse daqui é do meu filho Ednardo, do meu filho Netinho e o meu, né. Aí eu vendi minha casa de Luzilândia, né. Aí eu, pastor, tem um dinheiro para você levar para depositar. Aí, ó. Viu? Aí depois, mais esse daqui. Aí eu era assim. Eu guardava e não pegava de jeito nenhum, porque é do Senhor. E começamos a visitar essa irmã a cada mês. Estava visitando ela, dando apoio para ela, incentivando, orando com ela e com toda a família. Conduzindo ela nos passos que conduz ao céu. Quando a gente é fiel, Deus abençoa de maneiras poderosas. Olha a minha casa, desse tamanho. Não é porque eu tinha muito dinheiro, é porque é o Senhor que me deu. Eu fiquei muito feliz em saber que a irmã Maria do Rosário é uma pessoa fiel ao Senhor Jesus e teme a Deus, guarda os seus mandamentos e tem um compromisso em devolver os dízimos e as ofertas para manter a casa do Senhor. O conselho que eu tenho a dizer é que não mexa no que é do Senhor. E eu peço que cada um devolva o que é do Senhor, porque quando a gente devolve fielmente, o Senhor abençoa de maneiras poderosas. Hoje, Maria do Rosário é uma testemunha viva de que Deus cumpre sua promessa em abençoar os que são fiéis a Ele. Para Maria do Rosário, o dízimo é santo e não pode ser usado para outro fim, senão o que foi destinado na Bíblia. Deus espera que sejamos fiéis a Ele em nossa experiência cristã. Deus espera que sejamos fiéis a Ele em nossa experiência cristã.